Ah, Leandro, mas o benzeno tem limite, limite não, é indicador biológico de exposição, tem que fazer medição, etc. E aí eu quero fazer uma pergunta para vocês, eu quero intrigar vocês mais um pouco. Você faz monitoramento biológico de exposição para trabalhadores e que você sabe que a exposição não está aceitável? Para quando você tem exposição a um determinado agente químico, em que você tem uma exposição significativa, porém, você não tem ainda afirmação, se você não tem uma certeza, vamos dizer assim, boa se aquela exposição está sob controle ou não, você faz um monitoramento da saúde do trabalhador com indicadores biológicos de exposições para complementar a sua tomada de decisão para julgar se aquelas exposições são aceitáveis ou não. Então, monitoramento de exposição não é para ser feito para confirmar que um trabalhador está exposto, igual muita gente pensa. Por que que fala-se que o quê? Ah, faz exame quando a exposição, começa o monitoramento biológico quando a exposição está acima do nível de ação. Por quê? Porque acima do nível de ação, você tem uma alta probabilidade de que a exposição em um dia típico de trabalho pode ultrapassar o limite de exposição ocupacional. Então, você tem que usar mais uma ferramenta de controle, de gestão, para fazer monitoramento. Então, o monitoramento é mais um subsídio para a sua tomada de decisão e para a sua gestão. Não é para confirmar que o trabalhador está exposto. Assim, é mais ou menos o que a gente fala, eu falo muito de medição. Não é para fazer medição para comprovar que o trabalhador está exposto acima, não. Então, tanto é que se você tem exposições desprezíveis ou exposições insignificativas, você não precisa fazer monitoramento da exposição ocupacional. Então, eu quero que vocês entendam isso. Que vocês entendam dessa questão de uma vez por todas. O monitoramento biológico é uma ferramenta para subsidiar a gestão, para entender se aquelas exposições estão sob controle ou não. Ok? Então, o médico do trabalho, ele tem que ser um parceiro do higienista ocupacional. Não é porque viu lá que está escrito benzeno, mas se você tem uma boa gestão e tudo mais da gasolina, você precisa sair fazendo controle biológico de exposição a benzeno, ficando fazendo medição de indicador biológico de exposição a benzeno. Se as suas exposições a gasolina estão sob controle, isso que vocês têm que entender. Não é só porque o agente é carcinogênico, você tem que sair fazendo as medições, porque muitas vezes não vai dar nada. Se você tem exposições sob controle, principalmente por causa da concentração baixa do agente e pelos métodos de trabalho. E é aí que eu quero falar para vocês. Hoje, quais são a maioria dos trabalhadores que são expostos a gasolina? São frentistas. A forma que esses frentistas hoje executam suas atividades, os mecanismos de controle que tem nas bombas, etc. Existe uma exposição ocupacional relevante à gasolina em si? Muito provavelmente não. Já é baixa. E ao benzeno? A maioria das vezes ela tende a ser desprezível. Você não consegue nem detectar o agente. Que aí, esse é um artigo que nós estamos preparando, sobre falar sobre detecção ou não do agente. Então, se o agente não sequer é detectado, então a concentração chega a ser desprezível. Então, é isso que vocês têm que ter em mente, gente. Muita gente fala, então por que banir o paninho? Por que o uniforme tem que ser trocado? Gente, isso é lógico. Vamos lá, vamos pensar. Vocês são higienistas ocupacionais, né? Vocês não são contador, vocês não são advogados, né? Para ficar falando um monte de asneira aí, não, né? Por que foi banido o paninho? É lógico, procedimento administrativo. Se você tem uma rota, qual que é uma das rotas de entrada de agente no ambiente? Ou no corpo? A rota dérmica. Se você tem um agente químico que é não polar, que está em contato com a pele, ele pode sim adentrar a sua pele. Então, você elimina essa possibilidade de contato térmico. Paninho, para quê? É lógico, você é um mínimo. Não precisa nem ter benzina, não. Óleos e graças. Pode ser absorvido pela pele, não. Mas você vai deixar o cara enfiar a mão no óleo? Lá vai causar algum dano? Muito provavelmente não. Mas a pessoa vai ficar enfiando a mão no óleo? Tipo, são coisas assim, lógicas, né? Não precisa ser um gênio da lâmpada para pensar umas coisas dessas, né? Então, isso é o mínimo que a gente tem que fazer. Eu vou deixar esse tipo de exposição acontecer? Claro que não, né? Então, você elimina essa rota de exposição. Por quê? Os limites de exposição ocupacionais são baseados em exposições inalatórias. O que importa é o que a pessoa respira. Então, eu tenho que tirar as outras rotas de exposição que podem deixar que o agente entre para dentro do corpo. E isso que vocês têm que ter em mente. E como que você pensa isso? Ah, eu preciso ficar pensando no benzeno para banir o paninho. É lógico que não. O paninho tem que ser banido se a gasolina tem benzeno ou não, carcete. O povo fica viajando a maionese nessa questão da flanelinha. A flanelinha tem que ser banida independente do benzeno, pô. Então, a gestão é em cima da gasolina e não da porcaria do benzeno. Ah, o etanol. O etanol está lá. Você vai deixar a flanelinha. Então, a gasolina não pode, mas o etanol pode usar a flanelinha. Poxa vida. Pelo amor de Deus, né? Tem que ter um mínimo de senso. Não é à toa que higiene ocupacional é para a gente técnica. Não é para contador dar pitaco. Não é para advogado ficar dando pitaco na parte de gestão, não. Deixa ele na parte dele. Contador vai cuidar de tributos. Advogado vai cuidar de lei. Interpretação jurídica. A parte técnica deixa para quem estuda e quem entende do assunto. Cada um no seu quadrado. Então, tomem muito cuidado com o que vocês ouvem e pessoas falarem. Compreendam a ciência e a técnica por trás desse negócio. Vocês entenderam por que o benzeno é o bicho cabeça de gasolina? Grande parte dos problemas ocasionados na exposição à gasolina são problemas derivados principalmente dos outros hidrocarbonetos que elas compõem.